Ah tá, isso mesmo Japoneses né, isso é incrível A era sem eufemismos, e deixe tudo bem claro, talvez ela escute o que você disser E aí ó, tudo bom? Olha o Johnny lá atrás A gente inventou, o Yorinobu é o assassino Você deve ser maluco se acha que vou ouvir essa loucura Acho que não né, o V Ah, cala a boca Goro, o lance é sinceridade E é isso que eu tô fazendo Tá, talvez eu seja um ladrão meia boca Mas eu sou o ladrão meia boca que roubou a porra do Helic de vocês Botei ele, levei uma bala no cérebro, morri Você? Morreu? Ah é, e agora eu tô empacado com o fodido do Johnny Silverhand e vou fazer de tudo pra tirar ele Então eu não tenho nada a perder Diferente de você Hanako-sama, ouve É uma prova viva do crime terrível que seu irmão cometeu Podemos confirmar tudo o que era acabou de dizer se você ajudaram com o Helico É E aí? Puta merda Irmão Ah, não posso puxar Confirma a porta Também não Puta merda Nossa Caralho Caraca Cedeu o chão Caralho Será que o Takemura É que o Takemura Silêncio É melhor ficar de olho aberto Eles estão no corredor Estamos tendo Parcela lambida em geral Tô não dando o que? Caralho Atira Atira Como é que esse cara tava aqui e não tomou essa granada? Não sei, hein Caralho Não se atreve a pagar caralho, não agora Qual é? A gente tem que meter o pé da cidade Caralho, meter o pé da cidade? Mas vamos lá pra banã, então vamos fugir A Arasaka tá querendo... Caralho, caralho, tá muito escudido Será que fazem esses hotéis pra gente fodida da cabeça que nem a gente? Ar zoado, agulha suja debaixo do colchão, cagador entupido Sério, na boa Quem é que vem dormir nessa porra? A gente tá a alguns quilômetros de Night City Quem deixa a cidade não para perto dela Quem vai pra lá dorme na porra da cidade Que sentido faz ter um hotel no meio do nada? Johnny Cala a boca Cala a porra da boca Na moral Falar um monte de merda Não ajuda em porra nenhuma Como o jogo mudou Johnny Agora a gente que tá parado Esperando o esquadrão da Saga derrubar a porta Se alguém bater Explode a porra toda Nem pensa Eu não tô afim de acabar que nem o Takemura Ouveu isso? Carro A essa hora, nesse lugar? Tô com a doze aqui na mão Porra Tá sozinho? Dedo no gatilho, vê Tá Nossa, são os passos Nenhum pio Não encosta nessa porta Quem tá aí? Perguntei quem tá aí? Quer que o hotel inteiro escute ou vai me deixar entrar? Tô armado Sem gracinha Finalmente Essa, é Isso aí na parede É sangue? É Estourei a última estrela desse lixo E aí? O que tu falou? E a mensagem? Tá bem aqui Vou começar logo Começar o quê? É uma boneca Ou uma mula Ah, ela tá com Alguém tá na mente dela pra falar comigo Quem é? Vou deixar uma coisa clara Ah, é a Hanako Eu acho Hanako? É você? Mas eu não vou me deixar enganar Acredito em você Tá, já que você sabe e acredita E agora? O Iori Nobu apunhalou o coração da nossa corporação Tenho que agir enquanto ainda é cedo E você vai me ajudar Você é uma prova viva do crime e da traição dele É, acho que tem que se ajudar Tu vai me ajudar primeiro Acho que foi muito clara Temos que agir rápido Ah, eu também tô sem tempo Eu tô morrendo Meu cadáver seria uma testemunha bem mequetrefe Compreendo Quero saber tudo o que você sabe da Mikoshi Mikoshi Um dos maiores projetos do meu pai Uma fortaleza de dados com servidores em estações orbitais em toda a Terra É como se fosse um arquivo de construtos de personalidade Siquês digitais Uma prisão, né? É uma questão de perspectiva De qualquer forma, não é onde você encontrará a salvação Não sem conhecimento extensivo do Relic e do procedimento de criação do construto Achei um dos seus fugitivos O Helman tava debaixo da asa da Kang Tao Nós conversamos Ele acha que cedo ou tarde o engrama vai me consumir Que o processo é irreversível Uma conclusão deveras determinista pra um homem da ciência Pelo menos Eu consegui o diagrama do Relic Informações detalhadas sobre os trabalhos internos Documentação do projeto Muito útil Ainda mais se o Helman estiver vivo Vou entrar em contato com ele E explicarei que ninguém deixar a saca pela porta dos voos Consegui entrar em contato com a Alt Cunningham A Cunningham? A que inventou o psicófago Ela tá com uma versão modificada de si Isso vai ser mais do que útil Basicamente é isso aí o que a gente tem E agora? Vamos nos encontrar Na Ambers Centro da cidade Bem discreto Haka, vamos no centro da cidade Lembre-se de uma coisa Por enquanto temos que tomar muitíssimo cuidado Bom, meu trabalho acabou Então vaza Quer saber? O que? Acho que eu preferiria um monte de gente da saca invadindo o lugar A gente conseguiu o que queria Não me diz que a boneca te afetou Vai se fuder Qual é? Pensa um pouco Ontem Hanako tava vivendo num mundo seguro pra ela E o que ela tem agora? Uma cidade estranha Um irmão homicida E a porra de um ladrão Por isso mandou alguém no lugar dela Tá sozinha E se cagando de medo Mais do que a gente Aham Click Peraí, você disse click? Uhum O barulho dela prendendo a coleira É porque ele odeia os Arasaka Tá ligado? Então mesmo a Hanako tão do nosso lado O cara tá puto Novo nível, boa Caramba Eita, eita Tá bugando Fala com o Johnny Qual é? O que você tem pra falar da puta de porcelana? Caralho Boa Se prepara Caralho Ah, você viu? Ele viu a mão dele se transformando na mão do Johnny Tu não morreu ainda Deixa comigo Essa missão foi incrível Se não fosse todos os bugs que cagaram Foi o progresso Tá ligado? Ih, ele tomou o troço pra acelerar o processo Ih, o Johnny Filho da puta Porque esse amarelo Esse laranja É pra acelerar A vista de Pacífica é linda nesse horário Quase morri naquele ataque É, quase A gente tá em Pacífica Que prédio é esse? Um hotel antigo Piste Sofia Somos os únicos hóspedes agora Queria te mostrar uma coisa Vem cá Por que que você me trouxe logo pra cá? Me dá um minuto Que você vai ver Parasita Foi legal brincar no meu corpo, né? Aí eu nunca me senti melhor É, ele vai sumir, né? Puta merda Ele tá bugando tudo aí, ó Acho que acordei E atrapalhei o teu plano Na hora certa Eu acho que o medo da morte Tá fazendo você ver coisa Galera, quero agradecer aqui O Johnny Boy 1985 virou sem o Prime Lewis 90 virou sem o Prime Sentinel virou sem o Prime Allison 1711 virou sem o Prime Casados Games 23 virou sem o Prime E temos mais um hype train, galera Mais um sub A gente pega o level 2 Obrigado a todo mundo que tá ajudando Só apertar o botão aí De virar sub Botão roxo de inscrever Se você quiser ajudar E tiver o Prime Queria saber Por que eu te trouxe aqui, né? O J.Clayton Seu me acesso Eu vou repetir o level 2 Obrigado, Clayton Tem um esconderijo aqui Isso é seu Era Agora é seu Pra que eu quero essa merda? É Tá me dando isso por quê? Imagina que tamo no mesmo pelotão Lado a lado Numa guerra Você tomaria uma bala por mim? Pergunta idiota Ah, que pergunta idiota Sim ou não? Tá bom Eu tomaria sim Escolar era de um homem Que sacrificou a vida por mim No México Fiquei pensando no nosso impasse Sendo bem sincero Não vou te causar mal nenhum Quando chegar a hora Vai ser a minha vida pela sua Vou aceitar a morte de boa Escolar é a minha promessa Não precisa acreditar não Vamos ficar amiguinho Vamos ficar amiguinho do Johnny Sim Por favor Você tá mesmo considerando a oferta da Hanako? É Sim, né? É Tem ideia melhor? Ainda não Mas eu tenho um pedido E então? Adam Smasher O filho da puta que me fodeu Tô cagando pro que aconteceu comigo Mas ele tem que morrer E ser jogado no lixo Complicado Porque esse cara é Pode deixar Tá Pode deixar Eu quero que a Rogue vá junto Tá É bem importante pra mim E bem importante pra ela Pra matar o Adam Smasher Ok É Então eu vou contar Tudo pra Rogue Acho que eu faria isso melhor Pessoalmente Você vai tomar as pílulas da Mist E eu vou resolver isso tudo Não sei se gosto desse plano Tu sabe disso, né? Vou bater um papinho com a Rogue Sobre o Smasher Enfim Prometo Preciso saber exatamente o teu plano Então ele vai ceder o corpo dele Pro Johnny Por um tempo pra falar com a Rogue Aí, Satanás me expulsou do inferno E resolvi dar uma passada Eu só preciso falar do Smasher Servi ele numa bandeja E falar sobre a nossa época Molezinha Beleza Eu vou fazer isso Por você Muito obrigado Valeu Me leva pra Afterlife Eu prometo Tu não vai se arrepender Tô melhor Vambora daqui Ainda tô sentindo um remorso no teu coração E eu duvido que vai passar Bem-vindo de volta Ah, vá merda E aí, tá pronto A Rogue deve chegar Já, já Bora Tá Tô pronto Aí, o Johnny Toma conta Do corpo Tá um pouco Diferente Deu jeito no cabelo A mão Como é bom voltar aqui Ué, tu tinha saído? É Vai beber o quê? Pequila tradicional Joga uma breja por cima Pode botar uma pimentinha também A Silverhand mesmo? Faz tempo que ninguém pede isso A Silverhand Ela jogou um monte de nada no bagulho Que loucura Danilo Acabei de mandar 100 bits Obrigado Mais uma dose Até por aí Tá ficando louco na cachaça Pai Foi aí pra fazer a missão E ficou louco Louco na cachaça Caraca, ele vai fazer a tatuagem no V Cara De qual vai ser Ai meu Deus Olha o Johnny O bode é a outra? A outra O que que é a outra? A outra Ele vai adorar Ele vai sacanear o V Cara Com certeza Ai meu Deus Vai fazer a tatuagem de piroca no braço Vai fazer Vai fazer Vai fazer Olha o Johnny Foi pro Strip Foi pro Strip O Johnny O V O V Olha o V Confiou no Johnny Olha a merda Aí Credo Aí Cara As missões secundárias são iradas Você é cachaça Muito foda Você é cachaça Bebe Foda-se O cara tá louco Johnny moleque piranha Total Bebe Foda-se Foda-se Vem-se Vem-se Hahahaha Esquerda eu tirei Ah Que foda Acho que arranjei coisa melhor Aí Ruby é você? Que foi? Já ouvi falar de mim? Já ouvi falar de mim? Vamos sair fora Te conto o que eu ouvi E você me mostra se eu tinha razão Só preciso resolver um negocinho Caraca O Johnny fazendo um monte de merda, cara É quem vai ter que lidar com a ressaca Vai ser o V, né? Careca de novo Meu boneco tá careca de novo Meu boneco tem que... Por que que meu boneco tá careca? Que porra Ela não vai contigo pra lugar nenhum Ela tá no horário dela, valeu? Foda-se Foda-se Que saudade disso Te esperando do lado de fora Eles tão me carregando Vamo jogar pra fora Opa Vamo lá pra minha casa Que casa, rapaz? Vai passar um vapo também Johnny... Caralho! O cara do... Moleque, quanta merda que o Johnny tá fazendo Não vale conversar com a Rogue Vou Vou sim Ele tá aproveitando, né? Ficou 50 anos morto Tá querendo tirar uma traça Eita porra Ai não Bateu o carro Porque tava fazendo... Porque tava fazendo Putaria Meu Deus do céu O Johnny, por favor de Deus Vai morrer todo mundo aí Salvou a mulher pelo menos Gente... Caralho! A gente podia ter morrido É, podia ter morrido Seus cachaça louco Vou chamar... Vou chamar... Ruby, se concentra Preciso falar com o Grayson Ei, Grayson Caraca, ele mano... O cara meteu se bebendo um case hardcore Toda capega a menina, coitada Cê viu ali que tinha um lugar chamado Riot Com as letras escritas igualzinho a Riot? A Riot Games, tá ligado? Será que é o easter egg do... Da Riot? Parecia, né? Alguém viu também isso? Vi Tá cuspindo sangue todo dia Pelo menos ele falou com a Rogue também Tá bom Assim que entrou aqui Sabia que tinha alguma coisa familiar em você Blá, blá, blá O Johnny te contou É... A gente... Cê sabe? Não, o idiota tava muito bêbado Ele me ligou cedinho Só que no caso eu achei que era você Daí eu pensei... Que graça Pena que encheu muito a cara Quis ver com os próprios olhos, né? Quis ver com os próprios olhos, né? Curiosidade mórbida Uhum... Eu achei o Johnny Silverhand E do Smasher? Ele falou alguma coisa? Pois é... Não sabia que ele ia voltar pra NC O Johnny encontrou um jeito de chegar nele Peraí... O Grayson? Deramiah Grayson Trabalha pro Smasher O Johnny ficou sabendo por um stripper Sabe-se lá como É bonique Só isso Mesmo assim eu vou ver o que consigo A gente vai pegar esse filho da puta Tá, então isso aqui é tipo... É... a site pra matar o Adam Smasher Eu gosto dessa história No seu estado Você está praticamente inútil Te dou uma ligada quando eu descobrir Tá bom Então beleza É inacreditável esse bosta está escondido na sua cabeça Vamo lá Nossa Pau cara, missão irada demais É uma side quest As missões estão muito boas realmente, cara Ó o Johnny aí, ó o filho da puta Ai caralho Metando-se bebendo um caso hardcore Tu me enganou Era só pra conversar com a Rogue Ups, ups E eu conversei E a stripper E aquela briga E a tatuagem Que tatuagem é essa? Queria ver Ah, tudo necessário Que cara de pau É bonique A pista do Grayson é uma pista do Smasher então? Tu tá de sacanagem, né? A Rogue acreditou em mim Para de chororô e vamo meter o Delta É A CIDADE NO BRASIL